e Cristiano. O Zé Neto teve vários problemas de saúde. Teve, mas agora foi a vez do Cristiano. O que que aconteceu? Eles fizeram um show em São Paulo, aqui e tudo, e depois do show, o Cristiano começou a sentir fortes dores abdominais. Dor abdominal, dor, dor, dor. Foi pro hospital, teve que retirar a vesícula. Nossa! É, ele tá bem, a esposa dele falou que ele tá ótimo, mas ele tem que se recuperar, então requer repouso. Mas e a agenda do Zé Neto e Cristiano, como vai ficar? Zé Neto faz o show sozinho. E nada mais justo, porque quando o Zé Neto também tava mal, o Cristiano fez o show. Segurou, segurou. É, exatamente. Então é uma dupla ali que um ajuda o outro. Isso é coisa de empreendedor, né, Marcelo?